Faz a retrospectiva de Evil Dead! Hoje vai ser um desses dias, né? Faz a retrospectiva de Evil Dead! Cacete, mas tu é chato, hein? Faz a retrospectiva de Evil Dead! Tá bom, tá bom! Faz a retrospectiva! Evil Dead, uma das franquias mais importantes para o terror e para filmes trash no geral. Mesmo não sendo tão reconhecido quanto alguns de seus contemporâneos, a franquia Evil Dead basicamente estabeleceu o conceito da cabana na floresta, que virou um dos elementos mais recorrentes do terror, além de ser uma das maiores influências para vários filmes de terror-comédia. Evil Dead não teve uma quantidade bizarra de continuações, mas ele teve o mérito de todos os seus três filmes originais serem aclamados pelo público. Além dos três filmes também tem um remake, porque é claro que tem um remake, uma dúzia de videogames, uma pá de comics, uma série de TV e um teatro musical. É sério isso? Nesse vídeo vou falar dos quatro filmes, porque sinceramente eu ainda não vi a série. Mas então vão ser os filmes, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E tudo com spoilers, é claro, então prossiga com cautela. Começando pelo primeiro Evil Dead, que teve a tradução ótima de Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Dirigido por Sam Raimi. O mesmo Sam Raimi que depois popularizou os filmes de super-herói com Homem-Aranha. A gente te perdoa, Sam Raimi. Título peculiar à parte, a história é sobre um grupo de cinco amigos, Ash, Linda, Cheryl, Scott e Shelly, que viajam para uma cabana no meio da floresta. Chegando lá eles encontram um livro misterioso e um toca-fitas no porão. Quando eles colocam para tocar, umas palavras antigas acordam espíritos demoníacos, que começam a possuir todos um por um. Eventualmente, Ash é o único que sobra e ele queima o livro para parar os demônios. Ou será que parou mesmo? Pontos positivos. Direção. O Sam Raimi faz vários enquadramentos e movimentos de câmera muito bons. E o jeito que ele transforma a câmera em um personagem com os planos subjetivos é sensacional. Tanto que esses planos viraram uma marca registrada da franquia. O filme tem umas partes bem tensas até, tipo a sequência do sangue no final. A iluminação contribui muito para isso também. Toda a atmosfera de terror que isso cria é ótima. A maquiagem é bem legal, até quando é meio cagada funciona. Todo o conceito dos Deadites e do Livro dos Mortos é bem foda. Tem uns efeitos maneiros, tipo o stop motion no final. O mais legal dos efeitos é que a produção desse filme foi toda feita na gambiarra. Então, por exemplo, naquela cena que mostra o demônio quebrando a janela em primeira pessoa, eles literalmente quebraram a janela com um pedaço de madeira enquanto passavam a câmera por ela. É legal como ele subverte o papel dos personagens. O Scott começa como o líder e o forte do grupo, mas na metade do filme ele só desiste e tenta fugir. E o Ash, que não tinha feito porra nenhuma até ali, vira o protagonista que é o herói no final das contas. O design de produção é muito bom, principalmente todo o trabalho que fizeram em volta do Necronomicon. Pontos negativos! Tem a polêmica cena do estupro de árvores, que é bem de mau gosto, mas que na verdade também é um dos momentos mais tensos do filme. Tirando isso, dá pra apontar umas 300 falhas. A primeira cena é bem tosca. Esse cara atua mal pra caralho. A Shelly não tem quase nada de caracterização. Isso aqui é, obviamente, um boneco. Tem uns planos fora de foco. Esse é o pedaço de madeira mais feito de isopor que eu já vi. Essa sequência do final tá aí só pra arrastar o filme pra chegar a 1h20 de duração mesmo. Mas, sinceramente, toda essa produção alacaralha só faz o filme ficar melhor. No fim das contas, o primeiro Evil Dead é tosco e tenso na medida certa. Uma Noite Alucinante 2, ainda dirigido por Sam Haim. O segundo Evil Dead é basicamente um remake do primeiro, mas com um cachê bem mais alto. Ele repassa toda a história do primeiro filme nos primeiros 15 minutos, e depois vira uma porra muito louca do Ash ficando maluco na cabana até outro grupo de pessoas chegar lá, dessa vez com a filha do arqueólogo que achou o Necronomicon. E eles têm que tentar abrir um portal pra mandar os demônios de volta pro passado. Pontos positivos! A introdução é muito boa, principalmente a apresentação do livro dos mortos com os efeitos fodas, e o jeito cínico que ele reconta a história do primeiro filme, ignorando completamente as partes desnecessárias. Aliás, esse filme inteiro esbanja nos efeitos, tem de tudo aqui. Tem pintura em mata e tela verde, tem props em tamanho real, tem miniatura, tem stop motion e tem plano passando ao contrário. A maquiagem aqui é muito boa também, e esse foi um dos primeiros filmes que o Greg Nicotero trabalhou, antes dele ser um dos nomes mais reconhecidos de efeitos no terror. O design de produção na cabana é mais trabalhado nesse, ela realmente parece um lugar habitado. Além disso, também tem alguns outros cenários, incluindo o castelo de Kandar. A direção nesse filme também é muito boa. Não só ele tem momentos muito tensos, como o Sam Raimi abraçou também o humor pastelão e consegue fazer um turbilhão de emoções ótimo. Falando nisso, o Bruce Campbell tá sensacional nesse filme. Ele podia muito bem se chamar Bruce Campbell surtando por uma hora e meia. O personagem do Ash aqui vira o Ash que é reconhecido, que é aquele fanfarrão cheio de frases de efeito com uma serra elétrica no lugar da mão. O roteiro é muito maluco. Tem mais destaque pra mitologia dos demônios kandarianos, incluindo uma profecia. Tem uma dança de esqueletos e até uma cena que a mobília da casa decide rir do Ash. É sensacional. O vilão secundário do filme é a mão possuída da cepada do Ash. Isso é muito engraçado. O visual do filme também é muito bom. E claro, o final que o Ash acaba preso no passado, destinado a virar o herói que veio do céu da profecia kandariana. É triste, engraçado e ótimo ao mesmo tempo. Pontos negativos. Alguns dos efeitos não seguram muito bem hoje, principalmente as telas verdes. Outros são realmente bem toscos, mas assim, é obviamente de propósito. Os personagens que chegam na metade do filme são todos horríveis e dois deles são completamente inúteis. Sério, esse cara morre do nada e ninguém, nem a namorada dele, menciona ele de novo e nem parece se importar com ele. Eu não reclamaria se o filme fosse só o Bruce Campbell pirando na cabana lutando contra a própria mão. Sério, não tem palavras para descrever Evil Dead 2. É a trecheira que toda trecheira quer ser. Uma Noite Alucinante 3, dirigido por Sam Haim. O terceiro Evil Dead, com o nome original Army of Darkness, começa com uma leve recapitulação antes de acompanhar Ash, que agora tá preso na época medieval no castelo de Kandar ou alguma coisa assim. Pra voltar pra casa, ele precisa pegar o Necronomicon. Mas quando ele faz isso, ele acorda, sem querer, com um exército de mortos vivos, que é liderado pela versão malvada dele mesmo, que nasce do ombro dele. É, eu odeio quando isso acontece comigo também. Agora, Ash precisa juntar as facções e defender o reino e, cara, como que um filme sobre possessão demoníaca numa cabana virou isso? Pontos positivos! Eu acho as recapitulações muito engraçadas, porque eles sempre regravam todas as cenas ao invés de pegar dos filmes antigos. Ao contrário de outras franquias. A subtrama que saiu do nada sobre o Ash trabalhar numa loja de conveniências. E o epílogo do filme que se passa em tal loja é sensacional. Aqui o filme já é muito mais comédia do que terror. E apesar de ter umas partes meio bobas, meio três patetas, ele funciona bastante e é bem engraçado. O Bruce Campbell tá muito bom aqui de novo, ainda mais quando ele contracena com ele mesmo e quando ele faz o líder do exército do mal. E falando nisso, a maquiagem e o design dos monstros é muito foda. Além dos efeitos especiais, que estão muito bons e exagerados. Tipo o geyser de sangue ou toda a cena do nascimento do Ash do mal. Incluindo os mini Ashs que saem do espelho. O design de produção é ótimo e constrói perfeitamente o mundo medieval. O que é meio surpreendente para o filme que não se leva muito a sério. O Ash usa uma versão turbinada do delta dele pra matar uns esqueletos no final e é glorioso. O roteiro é muito sagaz aqui, praticamente tudo que sai da boca do Ash é uma frase de efeito ótima. A caracterização dos personagens é muito boa. Alguns deles nem tem nome, mas eles ainda assim são memoráveis. Pontos negativos! Eu acho que algumas das piadas são um desenho animado demais. Mas elas tem uns efeitos muito bons. O começo desse filme reescreve o final do filme 2 e eu não gosto muito dessa desmentida que eles dão. A subtrama de romance é totalmente forçada e dá pra tirar a personagem da Sheila do filme sem mudar a história em nada. Ela parece que tá ali só pra dar umas frases de efeito a mais pro Ash. Army of Darkness é um épico medieval de terror comédia. É uma junção de gêneros que não devia dar certo, mas não sei como, funciona perfeitamente. A Morte do Demônio, dirigido por Fede Álvares. O remake do Evil Dead vem de uma época peculiar, que foi na decadência dos remakes sombrios e na popularização dessa nova onda de terror moderno. Então o filme acabou sendo uma mistura bizarra entre esses dois estilos. A história é sobre um grupo de cinco pessoas que vão pra uma cabana na floresta. Porque uma delas, chamada Mia, quer se livrar das drogas do jeito hardcore. Eles eventualmente acham um pacote estranho no porão e olha só que surpresa o livro dos mortos. Aí esse animal se dá muito trabalho pra conseguir ler a maldição e invocar os demônios, que procedem em possuir e matar geral. Pontos positivos! Boa direção, tem uns truques de câmera e uns enquadramentos legais. A fotografia é muito boa também. Na maior parte ela é mais opaca ao invés de tentar ser sombria demais. E tem um uso de luz e contraluz muito bom. O argumento da viciada em drogas com crise de abstinência é muito bom. E uma justificativa bem convincente de porque eles estão ali e de porque eles cagam pro que ela fala sobre os demônios. Ele reusa alguns elementos do original, fazendo umas referências boas e até sutis que não parecem enfiadas lá sem motivo. O design do Necronomicon tá bem legal aqui. Esse é um exemplo de um elemento que foi deixado relativamente mais brutal, mas que não fica forçado. As cenas de gore são muito bem feitas e os efeitos do filme são, no geral, muito bons. De todos os remakes dessa época, esse é provavelmente o que tem as melhores atuações. Com os créditos pra Jane Levy, que faz muito bem as partes de possessão. O ato final do filme com a chuva de sangue é muito bom tanto no visual quanto na ação. E as iniciais dos nomes dos personagens formam demon, então tem isso também. Pontos negativos! A cena de introdução é uma merda tão grande que eu fiquei surpreso que o filme que veio depois não foi um desastre. Essa cena é o resumo dos remakes merda dos anos 2000. Uma pá de personagem que eu não sei quem são e eu sinceramente não me importo, cuspindo um monte de clichês e... Porra, pera, por que eles levaram uma criança pra assistir o exorcismo e execução? A personagem da Nathalie tem zero de caracterização. O Eric é uma anta. O filha da puta me abre um livro que tá envolto em arame farpado. Vê que tá arriscado e o escrito não leia várias vezes. E aí faz uma gambiarra do caralho pra conseguir ler as palavras. Por quê? Tem uma quantidade bem grande de jumpscares estúpidos. Incluindo os clássicos. Espírito na estrada. Espelho do banheiro. Além do mais picareta de todos. Que é só um som alto acompanhando uma imagem de demônio que não é relacionado com a cena. Igual aqueles joguinhos de susto do labirinto. É brincadeira gente, eu não sou o tipo de gente que faz vídeo de susto. Tem uma hora e meia de preparação pra invocar o demônio fodelão no final. E ele acaba sendo só um duble cabeludo sem camisa com a cara da Jenny Levy. Então isso é meio decepcionante. E claro, o retoque digital que fizeram na maquiagem que deixa tudo muito artificial. Acho legal que dá pra fazer um jogo assistindo esse filme. Toda vez que alguém grita mia, todo mundo que tá assistindo tem que fazer miau. Eu acho que isso soa muito mais engraçado na minha cabeça. No geral, o remake do Evil Dead sofre um pouco por se levar muito a sério. De qualquer jeito, é um filme decente e provavelmente um dos melhores remakes de terror que tem. Eu falei que não ia falar da série porque não tinha visto ainda. Mas acontece que a primeira temporada é tão rápida que eu terminei ela antes de terminar o vídeo. Então vamos lá. Ash vs Evil Dead, desenvolvida por Sam Raimi e mais uma galera aí. A história da série segue a continuidade dos filmes originais. E Ash é um fanfarrão de 50 anos que mora num trailer e continua trabalhando na loja de conveniências. Um dia ele tá doido de maconha e acaba lendo umas frases do Necronomicon. Que ele guardou esse tempo todo pra impressionar uma mulher aleatória. Os Deadites começam a infernizar a vida dele de novo. E com a ajuda de uns parceiros novos, ele tem que reverter a merda que fez. Pontos positivos! Eu nunca vi uma série de terror capturar tão bem o espírito do material original. Ou pelo menos dos dois últimos filmes. O humor é muito bom, aquela coisa com gore exagerado e frases de efeitos constantes. O personagem do Ash é escrito exatamente igual no Army of Darkness. E o Bruce Campbell continua fazendo o papel muito bem. Os outros personagens principais são bons também. E até uns secundários que não duram muito tempo são memoráveis o suficiente. A maquiagem da série é muito boa e os efeitos práticos também. O visual é bem foda e a direção simula muito bem o estilo do Sam Raimi. Tirando o primeiro episódio que é realmente dirigido por ele. A história é bem legal e ao contrário de outras séries de terror. Ela não parece que é um roteiro de 100 páginas sendo arrastado por três episódios. A segunda temporada explora mais o personagem do Ash. Voltando pra cidade natal dele e mostrando as consequências que aconteceram lá dos eventos na cabana. A trilha sonora é muito boa. É quase uma compilação de hits do rock clássico. Tem Deep Purple, White Snake, Styx, Alman Brothers, ACDC, Alice Cooper, enfim, a porra toda. PONTOS NEGATIVOS Muito efeito digital merda. Sério, explosão de cabeça em computação gráfica nunca fica legal, não adianta insistir. Eu acho que por causa de disputa de direitos ou alguma coisa dessas, eles não podem mencionar nada de Army of Darkness, o que é uma pena. Os episódios, pelo menos da primeira temporada, seguem um padrão bem repetitivo de Trio principal encontra alguém, esse alguém é possuído, eles matam esse alguém, vão pra outro lugar, repete. Essa é a primeira série baseada em filme de terror que eu assisto que eu não acho vergonha alheia. Então, é. E é isso, essa foi a retrospectiva Evil Dead. Ela tem a proeza de ser uma franquia que realmente não tem filmes ruins. E na verdade, seus três originais são clássicos do terror que ajudaram a moldar e estabelecer vários subgêneros. A recomendação é de que assistam todos eles mesmo. Claro, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever e de comentar aí qual é o seu filme preferido do Evil Dead. E realmente, Evil Dead foi uma escolha ótima para a retrospectiva, né? Porque não é como se tivessem algumas franquias com mais de dez filmes prestes a lançar coisa nova esse ano, não é mesmo? Ah, merda. Amém. 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 Amém.